O Operário é com sobra uma das maiores pedras no sapato do Atlético nas últimas temporadas aí no Campeonato Paranaense. Sempre é muito chato enfrentar o Operário, sempre é um adversário que cresce muito contra o Atlético, mas o Atlético ele vai ter suas armas para enfrentar esse Operário e dessa vez é com o time principal, né? Dessa vez é com a equipe que é a equipe titular do Atlético. Então voltamos a jogar na Arena da Baixada, temos o retorno pelo menos momentâneo dos jogadores suspensos depois da confusão no Atlético. É o Campeonato Paranaense que eu gosto de ver, é o Campeonato Paranaense que eu acho que diz mais para o Atlético. É o Campeonato Paranaense que você tem ali uma prova maior do que está acontecendo no jogo. Porque, desculpa, o que a gente viu no meio de semana lá em Cianorte, ah, beleza, o time ganhou, gol importante do Canobi, gol bonito e tudo mais, eu concordo com isso tudo. Mas, cara, o campo não tem condição. O Atlético ele vem encarando arbitragens ruins, campos ruins, o Campeonato Paranaense ele é maior que isso. Já fiz um vídeo falando sobre isso no meio de semana e fica meu reforço aqui, sabe? Mas, como eu falei, é o Campeonato Paranaense que a gente gosta de ver, que a gente gosta de acompanhar. E mais uma prova para esse time titular do Atlético, agora sem o Vitinho, né? Que acabou indo para o Red Bull Bragantino, mas com muitas questões ainda para resolver, né? A gente está chegando já numa reta final dessa primeira fase, daqui a pouco é mata-mata, o nível de uma bagagem emocional ali dos jogos ele aumenta, de uma pressão ele aumenta, a chance de você errar, ela diminui porque você pode ser eliminado e uma eliminação breve ali no Campeonato Paranaense, ela pode ser trágica para o Atlético em questões de crise, do trabalho do Paulo Turri e tudo mais. E eu acho que o trabalho do Paulo Turri ele chega em um jogo com uma certa pressão. Ele chega em um jogo vindo de uma partida muito ruim contra o Senhor Norte, a gente até entende por causa do gramado e tudo mais, mas se o Atlético repetir aquele desempenho que aconteceu contra o Oceano Norte, a gente começa a ficar ainda mais preocupado, né? Porque parece que é algo pontual. Mas se o Atlético repetir aquele desempenho, vai transcender se é pontual ou não, então o Atlético tem que ter uma boa atuação. Mas se o torcedor do Atlético quer uma boa notícia, o Atlético ele vem tendo boas atuações na Arena da Baixada, né? O Atlético ele vem sabendo jogar na Arena da Baixada, vem sabendo jogar de maneira agradável, de maneira positiva, de maneira ofensiva na Baixada. Os últimos dois jogos mostram muito isso, sabe? Tanto contra Azures quanto Foz do Guaçu, se eu não me engano foram oito gols, sabe? Então, assim, é uma média de gol alta, o que mostra que o Atlético ele vem tendo controle, vem sabendo dominar. Porque eu acho que um dos grandes desafios do Atlético ao longo desse Campeonato Paranaense era saber dominar as partidas, saber se impor. Saber se impor não necessariamente é fácil. Ainda mais quando você pega defesas muito fechadas, quando você é o time do campeonato, ou seja, todo mundo vai querer jogar ali contra você pra te ganhar, mas o Atlético, pelo menos na Arena da Baixada, ele vem sabendo transformar essa responsabilidade em volume de chances. Inclusive no Atletiba, que foi um jogo que a gente ignorou ali nos últimos jogos na Arena da Baixada. Obviamente eu tava me referindo aos jogos contra os times menores, mas no Atletiba foi um jogo que o Atlético produziu muito. No Atletiba foi um jogo que o Atlético construiu muito, que o Atlético criou muito. E a gente espera que esse jogo contra o Operário também seja uma partida de uma boa produção ofensiva, que o Atlético consiga ficar mais com a bola, que o Atlético se defenda a partir da bola, sabe? É algo que, assim, eu acho que a gente pode exercitar no Campeonato Paranaense. Que a gente pode botar em prática no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Você não precisa ficar exposto a todo momento como a gente ficou contra o Oceanorte, deixando a bola com o adversário, e como foi basicamente na temporada passada inteira. Você pode ter a bola pra se proteger e evitar problemas, sabe? Mas falando um pouco da equipe, a gente deve vir com o Bento, que fez uma senhora partida contra o Oceanorte. Falhou no Atletiba, mas foi muito bem no Oceanorte, mostrando que é esse goleiro craque. A gente vem se referindo ao Bento como um goleiro craque, goleiro que interfere diretamente nos resultados das partidas, né? E agora a gente vai falar dos laterais, né? Os laterais eu acho que vem sendo um ponto de preocupação considerável desse início de temporada. Porque é um ponto de preocupação que os caras não veem bem, né? Nem Kelvin, nem Pedrinho, ou... Nem Pedrinho, ou... O Fernando. O Fernando vem até melhor, eu acho que a média de demonstração do Fernando é até melhor. E eu gostaria de ver o Fernando com esse time titular completo. Eu acho que o Fernando pode agregar mais ao Coelho, sabe? E, obviamente, jogando na Arena da Baixada, já que no jogo contra o Oceanorte, a demonstração não foi tão positiva. Mas eu acho que nas conexões ali, na hora de girar o jogo, de ter uma rotação de bola, eu acredito que o Fernando e o Coelho possam fazer um lado esquerdo mais eficiente do que vinha sendo feito com o Pedrinho e o Vitinho. Mas o Kelvin, cara, a gente falou sobre ele no meio da semana. Espero que seja uma boa partida do Kelvin. O Kelvin, quando a gente joga com dois meias, ele tem muito campo pra atacar pelo lado direito. Então, espero que o Kelvin aproveite esse corredor, consiga ser mais influente no ataque. Chegue, participe de gols, de assistências, crie chances. Porque o Kelvin, ele vem sendo muito burocrático nessas chegadas dele. Ele até se apresenta no campo de ataque, mas é um passo de lado. Mas é um cruzamento ali numa meia altura. A gente precisa de um Kelvin mais incisivo, a gente precisa de um Kelvin mais corajoso, a gente precisa de um Kelvin indo pra cima. Porque quando a gente ataca, o Kelvin, ele vira um ponta direito. O Kelvin, ele vira esse cara muito forte no apoio. E se você não ter esse Kelvin muito forte no apoio, você centraliza o jogo no meio pra esquerda. Onde tem Vitor Bueno, Terence e o ponta esquerdo, que deve ser o Coelho a partir de agora. Então, você atacar por mais áreas, mostra um pouquinho do seu repertório ofensivo. Você atacar por mais áreas, mostra um pouquinho da sua capacidade de confundir a defesa adversária. Se não, fica muito mais fácil. Anula esse lado esquerdo e tá tudo certo. E não é assim que tem que acontecer. Na zaga, a gente ainda não tem o Thiago Heleno, por causa do boxe. Do Atletiba, então, imagino o Zé Ivaldo e Pedro Henrique. Vamos ver qual vai ser a configuração dessa zaga. A gente ainda tem uma estreia pra ver na zaga, né? A gente ainda tem a estreia do Kaique Rocha. Mas, pelo comportamento que o Atlético vem tendo em relação aos jogadores recém-chegados, de ter muito mais calma, eu não sei se a gente já vai ver o Kaique. Seria legal. Acho que o Kaique poderia ser testado nesse momento, até porque os caras não vão ter o centroavante titular deles, né? O centroavante titular do operário é o Mingote. Então, assim, não vai ser uma possibilidade. Já que o Mingote pertence ao Atlético, o Dudu Chait pertence ao Atlético. Ou seja, eles não vão pra partida. Então, gostaria de ver essa estreia do Kaique Rocha. Acho que é um jogador alto, é um jogador com uma saída de bola serena. Pra ele já ir se adaptando a essa nova equipe, a esse novo cenário. E vamos ver se ele vai surtir efeito ali em relação à bola aérea, né? Ainda existe uma preocupação muito grande em relação à bola aérea. E o Kaique com seus 1,90m e tal pode ser uma boa alternativa. Mas a zaga, Zé Ivaldo e Matheus Felipe, fica o elogio aqui. Porque quando a gente critica, a gente critica de verdade. Mas fica o elogio aqui que eles fizeram um jogo muito bom contra o Cianorte. Um jogo onde a gente foi muito atacado e eu acho que os dois se comportaram muito bem ali. Indo pro meio campo. A expectativa é que a gente volte ter nosso meio campo principal. Nosso principal setor, né? Com o Eric que fez falta diante do Cianorte. O Goumoura ainda muito mal. O Alex Santana também não conseguiu entregar ali o que se espera dele. Mas na parte ofensiva, na parte defensiva, acho que até competiu bem. Mas acho que o Eric e o Fernandinho, a dupla ela tá mais azeitada. A dupla ela tá mais pronta ali pra fazer coisas boas. O Eric é esse cara da proteção, mas é um cara que sobe, pressiona. Pode ser esse cara do efeito surpresa. Então, é uma dupla ali que se entende muito do controle de jogo do Fernandinho com a capacidade física do Eric. E você volta a ter Vitor Bueno e Teranjo, né? Pra mim, uma das grandes notícias desse começo de temporada. Os dois se somando muito. Os dois produzindo muito juntos. Os dois entregando muito juntos, sabe? Fazendo com que um potencialize o outro a todo momento. Um caindo pelo lado em um momento. Outro caindo pelo centro em outro momento. Enfim, eles variando muito e gerando essa confusão, né? Óbvio que, no geral, os dois costumam acompanhar mais uma faixa central. Mas você não permite esses encaixes do time adversário. Pô, esse camisa 5 vai marcar o Teranjo? Mas daqui a pouco o Teranjo tá vindo no pé do Fernandinho buscar a bola. O camisa 5 acompanha e o Vitor Bueno aproveita as costas do camisa 5. E não que o Canóbio tenha que ser reserva, tá? É até difícil falar hoje em relação a dupla Vitor Bueno e o Teranjo ou o Canóbio. Mas eu optaria por um teste. Que é o Canóbio jogando pelo lado esquerdo. Eu sei que a gente perde profundidade. A profundidade, ela precisaria ser gerada pelos laterais. Já que o Canóbio pela esquerda também é um jogador que vem pra dentro. Então ele não vai aproveitar o campo como um todo. Mas o Canóbio trazendo a bola pra dentro, eu acho que potencializa ele de certa forma. Porque faz com que ele gere jogadas mais simples. Que é basicamente trazer pra dentro, dar um passo. Trazer pra dentro e finalizar. Quando você traz pra dentro com a sua perna de fora. Você tem mais complicação ali pra interagir e tudo mais. Então acho que de alguma maneira você pode potencializar ainda mais esse jogo pelo centro. Dando mais uma opção de passo. Que aí você teria Canóbio, Vitor Bueno, Fernandinho, Teranjo e o Eric por dentro. É muita gente pra atacar o corredor central da equipe adversária. Então esse novo posicionamento sugerido por mim e do Canóbio. Acho que o Canóbio poderia ajudar muito jogando dessa forma. Acho que o Canóbio poderia ajudar muito o Atlético, sabe? E pra terminar, na frente deve ser o Pablo no comando do ataque. Mas fica aqui meu incentivo. Cada vez que eu vejo um pouco a arreagada, eu sinto mais vontade de ver o arreagada. Então é realmente curioso esse cenário de... Pô, ele deixando sempre um gostinho de... Cara, o que eu tô produzindo aqui é interessante. Quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais. E acho que é esse o Atlético pra enfrentar o Operário. Queria ver mais minutos do Christian também saindo do banco. Queria ver mais minutos do Jajá. O Jajá eu acho que é um jogador que agora ele vai ter uma responsabilidade maior. Então ele precisa estar em campo. E eu pensaria em algumas alternativas, cara. De verdade, eu pensaria em algumas alternativas. Talvez tentar Madison e Kelvin. Acho que pode ser algo muito legal. O Abel Ferreira, ele tem feito muito. Marcos Rocha e Mike. Acho que pode ser uma boa ideia, sabe? Enfim. Daqui a pouco começa a live do jogo. Pra gente falar bastante sobre esse Atlético Operário. Conto com vocês. E torcer pra ser mais um joguinho aí de vitória. Pra gente estender essa fase invicta. Acabando esse primeiro momento do Campeonato Paraná. E se o Atlético ainda lidera a competição. Que gera uma série de vantagens. Decidir em casa e tudo mais. Vamos apagar aquela imagem negativa do jogo contra o Cianorte. Acho que a gente tá precisando. Valeu? Tchau.